A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL preta adulto para o Ferginho adulto marrom masculino meio pesado Rodrigo Nunes Louredo Grecio Maitá, Alain Quirino Cazé, empate, Claudio Henrique, cheque mate Juvenil, 17 anos, masculino a pena Danilo da Silva, nova barra Guilherme Tavares, nova barra Igor Alvim, BTT, premiação Juvenil, 17 anos, azul, masculino a pena Master Marrom masculino pesado Rodrigo Vasconcelos, Academia Top Brother Master Marrom masculino super pesado Junior Ederson, Grecio Maitá, Eduardo Portilho, BTT Master Marrom masculino pesado Marcos Aurélio, DTT Maig OK Obrigado.